Boa noite. Está me ouvindo? Ok, obrigada. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Deise Caldarte Rossioli. Eu sou professora de português e inglês do IFRS Campo Sertão. E eu faço parte do NEPTIS do Campo Sertão também. Então, eu começo agradecendo a todos vocês, todas vocês que estão aqui hoje. Agradeço também a Kátia, que é a nossa palestrante da noite. Essa é a nossa última palestra do Circuito Diversifica. Então, eu já peço também que vocês fiquem até o final, que nós vamos ter um encerramento. A gente vai falar sobre a questão dos certificados, os agradecimentos. Então, por favor, fiquem até o final. Mais pra frente, a gente vai colocar o link pra vocês assinarem a presença. E perguntas, comentários, fiquem bem à vontade pra se manifestarem no chat. Que a gente vai colocando aqui pra Kátia ir conversando. Então, aproveito pra agradecer também as nossas intérpretes de Libras. Muito obrigada mesmo pelo auxílio de vocês nesse momento. E a Vanessa, coordenadora do projeto. Os nossos bolsistas, né? Oscar e a Ana, que estão aqui do ladinho. Todos os bolsistas. E muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Então, o tema dessa última palestra é inclusão e diversidade no trabalho. A professora Kátia, ela é doutoranda em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. Recentemente realizou doutoramento intercalar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Desde 2011, é docente de administração no IFRS Campus Osório e compõe o NEPTIS do campus desde sua criação. Bem-vinda, Kátia. Ai, desculpa. Estava com o microfone. Eu tô pensando se era problema com o meu. Eu pensei, meu Deus, não tô ouvindo. É a frase que a gente mais escuta nesses tempos, né? De aulas virtuais, de encontros virtuais. É, o teu microfone está mudo. Não estou te ouvindo. Sempre tem que começar assim. Aproveitando, a Kátia também é minha amiga desde o ensino médio. Então, né? Seja bem-vinda de verdade. Obrigada. Vai ser uma troca, então, também. Além de uma troca a respeito do tema, vai ser uma troca de afetos, né? Agradeço a Deise pela apresentação e agradeço a cada um, a cada uma de vocês que reservou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, numa noite de sexta-feira. Agradeço principalmente à equipe do NEPTIS Sertão. Quero dizer que em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, de grande afastamento, né? Em termos físicos, eu percebo que o NEPTIS Sertão teve um crescimento exponencial nas redes, um crescimento e no alcance, conseguiu chegar em vários locais e conseguiu usar esse momento como um processo de fortalecimento. Então, eu já deixo assim os parabéns para o NEPTIS Sertão e para o projeto Diversifica, que eu sei que é um conjunto de pessoas extremamente comprometidas. E a respeito da apresentação da Deise, essa foi a minha apresentação formal, que eu agradeço muito, mas para além dela, há elementos da minha identidade que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, eu sou mulher, eu sou cisgênero, eu sou branca, eu sou uma pessoa sem deficiência, eu faço parte da comunidade LGBT, eu nasci no interior, sempre estudei em escola pública e realizei a minha graduação com bolsa social pelo ProUni. Por que eu falo disso para vocês? Porque esses são alguns marcadores sociais que me aproximam ou distanciam de outras pessoas, dependendo do contexto social. No meu contexto social de trabalho, que é o nosso tema de hoje, tema principal, apesar de que trabalho atravessa e vários outros temas sociais, no meu contexto de trabalho do IFRS, ser branca, cisgênero e pessoas sem deficiência representam facilidades de acesso e de inclusão em alguns espaços, enquanto ser mulher, fazer parte da comunidade LGBT e ser oriunda de uma classe social baixa representa, em alguns momentos, dificultadores e até barreiras. Então, é disso que se trata a nossa conversa de hoje, é disso que se trata a diversidade. pessoas com diferentes identidades que interagem no mesmo contexto social. Então, a gente vai estar falando de diversidade, a gente está falando de diferença e a gente está falando de desigualdade. Então, quando as diferenças, elas representam, de alguma forma, desigualdades dentro de um espaço, de um contexto social. Bom, e aí, do que se trata é a discussão específica da diversidade no trabalho, né? É importante a gente pensar que organizações, organizações, aí eu falo de organizações como espaços formais de trabalho, elas são sistemas sociais. E são sistemas sociais que reproduzem sistemas sociais que nós encontramos em outros espaços. Então, nesses locais, nós vamos ter grupos sociais hegemônicos e vamos ter pessoas, grupos sociais não hegemônicos, ou que são socialmente minoritarizados e citando o conceito da Djamila Ribeiro, né? Grupos socialmente subalternizados. Por que eu falo para vocês desse conceito tão importante da Djamila Ribeiro e de outras filósofas e pensadores e pensadoras, principalmente do feminismo, do feminismo negro? Porque, quando a gente fala em minoria, a gente acaba lembrando de minoria como um termo que se relaciona a número, né? Então, minoria seriam menos pessoas. E, na verdade, um grupo hegemônico social é que é um grupo com uma quantidade menor de pessoas. Então, o que nós mais temos, o que a gente chama de minoria, é a maioria da população. Por isso, a mudança aí que a Djamila e outros autores propõem, ao invés da gente falar minorias, falar grupos sociais subalternizados historicamente e socialmente, né? Então, quando a gente fala em diversidade no trabalho, a gente está falando de desigualdades ou só de diferenças, né? Porque as diferenças nem sempre vão representar desigualdades dentro de espaços de trabalho e no mundo do trabalho como um todo. Porque o trabalho, ele nem sempre é formal, né? A gente também tem no mundo de trabalho muitas relações de trabalho que são informais. Então, eu vou só citar algumas diversidades, Deise, porque, assim, diversidade é um termo guarda-chuva, né? E aí, eu estou citando a Aline Fraga, né? Que ela sempre fala que a diversidade é um termo guarda-chuva, porque dentro da diversidade nós vamos encontrar ou muitas diversidades, são as diversidades da diversidade. Então, a gente está falando de diversidade de gênero e sexualidade, diversidade de raça e etnia, pessoas com deficiência, diversidade cultural, diversidade religiosa, além de outros elementos de discussão mais recentes do mercado de trabalho que estão crescendo muito, como a diversidade relacionada à idade, e aí até um termo que é o idadismo, que é preconceito em relação à idade, e que é algo muito comum no mercado de trabalho, e algo característico do nosso mundo hoje, da globalização, que é a imigração. Então, a diversidade também de você ter no mesmo espaço, né? Antes a gente falava em diversidade cultural, que é ter no mesmo espaço de trabalho pessoas com culturas diferentes, mas hoje, nesse processo de imigração em massa, a gente já fala especificamente de imigração como um tema relacionado à diversidade. Então... A gente ouve bastante falar agora em alguns exemplos, por exemplo, trainee para as pessoas negras, vaga de trabalho com prioridade para pessoas com deficiência. A gente queria saber a tua opinião, por que tu acha que essa preocupação começa lá no recrutamento? É, e para além da minha opinião, também trazendo o que os estudos, né, a respeito de diversidade de trabalho, nos trazem, é que, bom, primeiramente, para a gente começar a falar em diversidade e inclusão, a gente tem que ter essas pessoas presentes em todos os espaços de trabalho. E hoje, se nós olharmos os dados, especialmente no Brasil, nós não temos representatividade numérica, falando realmente em número, a presença, a presença física de pessoas em todos os espaços organizacionais, em todos os campos de trabalho. Nós temos campos de trabalho que são mais masculinizados, nós temos campos de trabalho em que nós não encontramos, né, uma diversidade, disso tudo que eu falei para você, de idade, de gênero, sexualidade, raça, etnia, e pessoas com deficiência, sem deficiência, a gente não tem essa diversidade em vários espaços e em vários campos. Isso tradicionalmente. Então, o processo, ele precisa iniciar pela inserção dessas pessoas no espaço. E a inserção, quando a gente fala em mercado de trabalho, se dá pelo processo de recrutamento e seleção. Ou seja, é quando as organizações, elas buscam, elas divulgam suas vagas, a divulgação de vaga, a gente chama de recrutamento, e quando elas selecionam as pessoas, que a gente chama de seleção. E aí, eu quero trazer uma questão, Daisy, que muitas vezes, a gente escuta algumas organizações, as pessoas que trabalham nos recursos humanos, essas organizações, dizerem, olha, eu até gostaria de fazer uma seleção com mais diversidade. Mas não aparecem candidatas e candidatos diversos. Aparecem sempre o mesmo perfil de pessoas buscando as vagas. E aí, nós temos várias questões que atravessam isso, que são as questões sociais, né, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas muitas vezes são questões bem simples deles, que é como essas empresas se comunicam. Vou te dar um exemplo. Se eu sempre vejo na divulgação de uma vaga de trabalho, a figura de um homem branco, sempre, toda vez que essa empresa, ela abre, ela faz um card, um card para as suas redes sociais, e nesse card, ela coloca, ela busca uma imagem. E sempre essa empresa põe a imagem de um homem branco. Isso comunica, de alguma forma, e chega nas pessoas de uma forma que pessoas que não são ou um homem branco, não se sentem convidadas a participar do processo de recrutamento e seleção dessas empresas. Isso eu estou falando de uma coisa muito básica, tá? É uma coisa muito mais complexa. Mas eu estou trazendo um exemplo muito pequeno, assim, para ver como a coisa, ela é muito grande, né? Outra coisa, a linguagem. E aí vai para o teu campo. Eu sei. É o campo da linguagem. Sempre fazer a divulgação das vagas no masculino. Eu busco um... Eu preciso de um engenheiro. Eu preciso de um professor de engenharia, sabe? Então, assim, sempre no masculino, ao invés de usar, preciso de profissional da área de computação. Bom, se eu falo profissional da área de computação, eu estou falando com formação, em tal, né? E aí os requisitos de formação. Eu estou falando que eu busco profissional, né? Agora, quando eu falo eu preciso de um técnico em computação, eu já estou comunicando, quando eu sempre falo, né? No masculino. Por mais que a gente tenha todas as questões da língua portuguesa, se eu coloco a imagem sempre de um homem branco, como eu te falei, e com a escrita procuro técnico em computação, isso chega nas pessoas de alguma forma, comunica de alguma forma, né? Então, as empresas, elas têm começado a pensar nesse processo de recrutamento por causa disso. Mas, além disso, mesmo... Desculpa, pode falar. Não, desculpa. Eu queria, aproveitando, a gente sabe também que as vivências anteriores a esse ingresso no mercado de trabalho, elas também influenciam, né? A escolha das profissões. Um exemplo que a gente tem ali no campo são os técnicos, né? Tanto em agropecuária, integrado ao ensino médio, quanto o técnico em suporte e manutenção informática. Nesses casos, a gente tem um número bem reduzido de meninas, né? Teria como falar um pouquinho sobre as experiências vividas nesses cursos e como que elas podem definir a escolha desses alunos e alunas no futuro? Com certeza. Tocou desde uma temática que é fundamental e que aí se relaciona diretamente com a gente do Instituto Federal, que somos, né? Uma instituição de ensino técnico, tecnológico, profissional, né? Que é o fato de como as instituições de formação, elas têm um papel em como as pessoas farão as suas escolhas de carreira. Então, assim, tudo que a gente vivencia antes da nossa entrada no mercado de trabalho, de alguma forma, influencia, e mais do que influenciar, eu vou usar o termo aqui que aí estudiosos e estudiosas de carreira vão usar, condiciona. Então, condiciona qual vai ser a escolha dessas pessoas, ou nem, às vezes, nem é bem uma escolha quando eu falo em condicionar, não estou falando bem em escolha, né? Porque eu limito as opções, de qual vai ser a carreira que a pessoa vai escolher ali pela frente. E aí, eu gostei muito que você falou da experiência de vocês do Campo Sertão, porque me retomou muito algumas das conversas que nós tivemos com as alunas em outras ações do NEPGES, né? E alguns exemplos que essas alunas, e aí eu falo alunas porque eram só meninas presentes na sua maioria, a respeito de como elas vivenciam o curso, e até antes da entrada do curso, define o caminho delas depois. Exemplo bem prático. Algumas nos relataram que gostariam de, para conseguirem chegar a fazer esse curso de técnico em informática ou técnico em agropecuária, tiveram uma batalha dentro do seu núcleo familiar, porque sua própria família não apoiava. Quando tiveram apoio da família, havia a questão logística, que ficava extremamente mais complexa por serem mulheres, de como elas morariam em outra cidade, onde elas ficariam alojadas, como é que seria, toda a sua dinâmica, né? Até a questão de carona que a gente tem lá no campus, né? Bem lembrado, né? Eu lembrei disso agora que você falou. Costumam pegar carona porque o campus é distante, né? Os meninos pegam carona com desconhecidos, os alunos meninos não podem fazer isso. Então, são coisas bem simples e que não são simples, elas são complexas porque elas vão representando barreiras. Então, a gente tem que pensar que, para essas meninas que chegam aí no curso, estarem aí, várias outras ficaram para trás, várias outras não conseguiram nem chegar. E essas que chegam, elas vão ao longo da sua formação encontrando barreiras. E aí, são barreiras, por exemplo, não se verem representadas no quadro docente, não terem mulheres no quadro docente de algumas áreas, não se sentirem incentivadas a seguir as áreas pelas próprias, pelos próprios convívios entre colegas, outros docentes, não terem oportunidade de estágio, não alcançarem os mesmos estágios que os alunos homens conseguem alcançar. E aí, várias outras questões que já vão determinar porque elas já vão sair com uma trajetória diferente. Aí, falando só de uma questão de gênero, né? Homens e mulheres vão sair com uma trajetória diferente. Kátia, então, qual é o papel das instituições de ensino para uma formação para o trabalho com foco na diversidade? Um grande papel. Um grande papel, um papel complexo e que, creio que, a gente está no caminho, quando falamos de IFRS, pela própria constituição dos nossos núcleos, né? O fato da gente ter o NAPNI, o NEPGIS e o NEAB, ou NEAB, dependendo do local, e a gente ter também os NAAPs, isso vaza uma grande diferença. A gente está abrindo espaço aí para que a gente, pelo menos, iniciar a discussão. Mas, além de incentivar nossos alunos e as nossas alunas no seu processo formativo, para que tenham acesso a todas as oportunidades, as mesmas oportunidades durante a formação, mais do que isso, o nosso papel é formar pessoas preparadas para a diferença. pessoas preparadas para ingressarem no mercado de trabalho lidarem com o diferente. E aí, vão desde questões de ordem prática, como comunicação, que a gente tem um exemplo aqui, que é o caso da Libras, a processos de inserção de pessoas com deficiência em algumas organizações, e a gente não tem estrutura física de acessibilidade nessas organizações, ou os colegas, as colegas de trabalho não sabem falar Libras, e aí a pessoa ingressa, e aí está o exemplo claro de que ingresso e inclusão são coisas diferentes, ela ingressa, mas ela não consegue ser incluída no processo de trabalho. E também aspectos comportamentais e culturais, que é basicamente nós, enquanto instituições de ensino, combatermos o preconceito, trabalharmos os nossos alunos, as nossas alunas, para que eles ao ingressarem no mercado de trabalho, e não só isso, para suas convivências sociais, consigam estabelecer as suas relações sem preconceito. E, Deise, é importante falar que isso no aspecto, para quem se interessa muito pelo aspecto, bom, do crescimento no mercado de trabalho, de carreira, estou pensando na minha carreira, como eu me preparar para a diversidade pode me trazer vantagens, isso falando de uma forma bem gerencial. Gente, as organizações precisam de pessoas preparadas para lidar com a diversidade. Nós temos hoje programas de treinamento específicos nessas empresas, justamente para tentar arcar como um ônus, não só de uma formação, mas de vivências anteriores dessas pessoas, e tentar diminuir os seus preconceitos para que elas consigam atuar, principalmente nos cargos de liderança. liderança. Então, há programas de treinamento específico para liderança, há consultorias específicas para gestão da diversidade. Gestão da diversidade é um campo que está crescendo muito, essa é uma questão que veio para o nosso país a partir das multinacionais, então as empresas multinacionais trouxeram com muita força isso. Hoje, as empresas de tecnologias também se destacam bastante como organizações que dão prioridade no momento de contratação para pessoas que sabem lidar com a diversidade e aí a gente vai ter mais um monte de vários exemplos de organizações que procuram especificamente no momento da contratação contratar pessoas preparadas para isso. E por último, há grupos de diversidade e inclusão sendo formados nessas organizações. Então, por iniciativa muitas vezes dos funcionários, das funcionárias e muitas vezes por iniciativa da própria organização. Que incentiva, busca pessoas que se relacionam de alguma forma com a temática e criam grupos núcleos de diversidade e inclusão dentro da organização. A gente já discutiu em outras falas aqui do Diversifica que tem uma diferença entre inserir e incluir. Pensando na perspectiva do mercado de trabalho, qual que seria essa diferença? Bom, quando a gente fala em inserir, a gente está falando das pessoas estarem presentes fisicamente. Aquilo que eu te disse lá no início. Eu olhar, por exemplo, para a Câmara de Vereadores da minha cidade e eu ver nessa Câmara de Vereadores pessoas negras. Eu ver nessa Câmara de Vereadores pessoas que representem a comunidade LGBTQI. Que eu veja nessa Câmara de Vereadores mulheres. Que eu veja pessoas com deficiência. Isso, a gente está falando só de inserção. Presença física. Só que, e aí eu falo, eu falei Câmara de Vereadores porque é uma organização também, é trabalho também, né? A política também é trabalho, as organizações públicas também são organizações de trabalho, né? Organizações de terceiro setor, não são só as organizações privadas. Mas, mais do que isso, a gente, ter a presença física, a gente precisa que essas pessoas tenham legitimidade. E legitimidade significa estar, participar do processo decisório. Então, se eu não tenho legitimidade para que eu, enquanto mulher, por exemplo, participe do processo decisório na minha instituição, a minha presença ali não está causando grandes diferenças em termos de inclusão, diversidade e mudança social. Eu preciso que eu realmente poder participar do processo e aí, a partir disso, ser a gente de mudança. E, quando a gente fala de empresa privada, a gente está falando basicamente de posições de liderança. Porque, se pegar em números, e eu tenho visto muitas empresas fazerem isso, muitas empresas dizem, bom, eu tenho bastante pessoas negras na minha empresa. Ou, eu tenho bastante mulheres na minha empresa. Ou, olha, eu tenho um número de pessoas com deficiência muito maior do que o estabelecido por lei, a minha porcentagem é maior do que o estabelecido por lei. Só que, quando a gente vai olhando para as posições de liderança, que são as posições estratégicas, que são as posições que tomam decisão, que são as posições que têm legitimidade, essas pessoas vão desaparecendo. A gente já não percebe mais a presença delas. Então, não basta uma questão numérica, não basta dizer que essas pessoas estão lá, essas pessoas estiverem lá e não puderem de forma alguma ter voz, defender as suas pautas e causar mudanças, ser agente de mudança, eu estou simplesmente, então, inserindo, estou colocando pessoas lá, mas não estou alcançando. Mas, claro, o início, voltando, né, para ti, o início é a inserção. A gente tem um quadro tão grave hoje que a gente não conseguiu alcançar ainda a inserção, a representatividade numérica. A gente vai olhar para vários espaços e a gente não consegue ver, literalmente, ver as pessoas lá. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande para trilhar, porque a gente precisa que essas pessoas estejam e que essas pessoas consigam falar, mudar, decidir por si e pelas outras. Ah, que excelente. Podemos abrir para perguntas, Kátia? Com certeza. Ao longo, assim, pessoal, por favor, colaborem, tragam seus exemplos, suas perguntas, seus comentários. Nós estamos aqui para essas trocas, e acho que é isso. Enquanto, eu vou dar uma olhada ali, eu desisto para falar também que a temática da diversidade de trabalho, ela tem crescido também no campo acadêmico. A gente tem visto, assim, um interesse acadêmico grande, a temática da diversidade, e ela tem assumido protagonismo em alguns eventos, em outros eventos grandes, por exemplo, a minha área, que é a área da administração, há hoje GTs específicos para discussão da diversidade, ou mais, abrindo a temática a GTs específicos de diversidade, dentro da diversidade, como falei, então, discussões específicas sobre gênero e trabalho, gênero e sexualidade de trabalho, discussões específicas sobre mobilidade social, mobilidade geográfica e trabalho, entre outras, porque esse é outro elemento, agora, como eu falei, mobilidade social, a gente tem também a questão de classe, a gente tem também, eu falei, assim, das diversidades, tendo nos meus exemplos das diversidades mais, que a gente mais escuta falar, mas a gente tem também a diversidade religiosa, é uma questão extremamente emblemática nas organizações, e que é pouco discutida, a gente pouco fala a respeito disso, e aí eu vou trazer um exemplo de práticas simples, de práticas pique, simples não, mas, assim, práticas bem objetivas que podem causar mudança, que é a respeito de diversidade religiosa, que é o caso da Gol, que, em pesquisa de clima organizacional, percebeu que muitos dos seus funcionários, das suas funcionárias, eram de diversas, haviam diversas representatividades religiosas, e, no entanto, eles tinham apenas uma capela cristã, católica, no espaço, católica, especificamente no espaço, e que eles transformaram essa capela em um local ecumênico, para que todas as pessoas se sentissem convidadas, todos que trabalhassem na organização, quando quisessem, irem até ali e fazerem a sua oração, independente de qual fosse o culto, né, isso é, a gente conhecer quem trabalha na nossa empresa, e visualizando essas pessoas que trabalham na nossa empresa, perceber que nós precisamos mudar, às vezes, até questões de estrutura, né, e culturais, para que essas pessoas possam fazer parte. Kátia, tem uma questão que eu sempre fico martelando, assim, a gente vê muitas mulheres em organizações dizendo que as que têm posição um pouco, né, superior, assim, na hierarquia, que elas tiveram que muitas vezes se vestir e se comportar como homens para serem aceitas nesse meio. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, se é uma prática comum, né, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ótimo, Neize, perfeito. isso é super emblemático e há vários estudos, há várias pesquisas que comprovam isso, tá, há estudos que comprovam que para conseguirem, para se sentirem, para se legitimarem nesse espaço, muitas mulheres precisam adotar posturas que se aproximam muito mais do padrão de masculinidade, né, então, há um padrão do que se espera, mesmo quando se é mulher naquele espaço, então, assim, há feminilidades que não são aceitas naquele espaço, então, essas mulheres, elas têm que tentar se aproximar mais da masculinidade para que a sua feminilidade desapareça. E aí, eu lembrei, sabe o quê, desde uma fala de uma aluna tua, aí, de sertão, que disse assim, olha, prof, quando eu vou para a aula no campo, né, aula prática, eu nunca vou de brim, eu nunca passo batom, eu nunca me maquio, e aí, várias piernas dizendo também, não, mas eu também não, eu também não, não, não dá, não pode, e a gente perguntou por quê, e elas, não, porque se eu for maquiada, se eu for de brinco, além, vão me zoar, não vão me respeitar, ou vão me assediar, então, elas trouxeram muito isso, né, eu coloco a camiseta mais larga que eu tiver, eu coloco a bermuda mais larga que eu tiver, eu coloco a roupa, porque eu quero que a minha feminilidade desapareça, elas não usaram esse termo, mas seria isso, eu quero que a minha feminilidade desapareça, eu quero que não me vejam como mulher nesse espaço, para que só me vejam ali como alguém que está participando daquele espaço, mas não uma mulher participando daquele espaço, porque isso vai me trazer alguma barreira, né. sim. E um comentário da Adriana, na política temos alguns exemplos sobre o que a Kátia falou, a cota de candidaturas femininas obrigatória nos pleitos não se materializa na eleição dessas mulheres. Exemplo perfeito, Adriana, a gente sabe que, quando se trata, por exemplo, disso, das cotas de candidaturas femininas, há uma legislação que exige o número de candidatas mínimo, né, de cada partido, só que quando a gente vai olhar os recursos desse partido, eles vão, em grande maioria, o recurso é destinado à campanha eleitoral dos homens. Então, essas mulheres, elas estão concorrendo, estão concorrendo para aquela legenda, para aquele partido, mas elas não estão concorrendo em pé de igualdade, porque elas não têm nem recurso financeiro igual, investimento do próprio partido, naquelas questões básicas de combustível para ir fazer a sua campanha, de material para a sua campanha, tempo de TV que o partido te dá, tempo de rádio que o partido te dá, ter diferenças entre homens e mulheres e que faz com que, mesmo que a gente tenha essas candidatas lá, essas candidatas não tenham a mesma visibilidade. E quando se trata de política, não ter visibilidade de alguma forma, ou de uma grande forma, significa não alcançar, né, o número mínimo de votos para ser eleita. Joseida, boa noite, excelente fala. Gostaria que falasse um pouco mais sobre como pode ser feita a valorização dos profissionais diversos no trabalho. Certo. Joseida, a gente tem a implantação do plano de carreira, por exemplo, nas organizações, ele visa justamente tentar diminuir um pouco os aspectos, o que a gente chama de aspectos subjetivos, né, do processo de valorização de pessoas, de avaliação de pessoas dentro da sua trajetória profissional, para que todas tenham, de alguma forma, a oportunidade para alcançar os espaços de poder, alcançar as lideranças, alcançar cargos mais altos, ter crescimento salarial também. Então, os planos de carreira, por exemplo, são uma forma das organizações diminuírem esse viés, esses viéses inconscientes, subjetivos, que prejudicam determinados grupos enquanto favorecem outros determinados grupos na hora das escolhas pelos cargos, né. Então, o plano de carreira é um exemplo. Outro exemplo é aquilo que eu já falei, de que as organizações, geralmente organizações grandes, mas pode ser também nas organizações pequenas, criar grupos de diversidade e inclusão. Esses grupos vão, justamente, fazer discussão, né, encontros, para tentar identificar quais são os pontos falhos aí nessa organização, o que essa organização pode mudar, o que ela pode melhorar para aumentar a valorização dos profissionais diversos. Então, é o que a gente chama de uma organização horizontal então são as próprias pessoas que estão nessas posições, que estão olhando para essas posições, né, não são as posições de liderança olhando para a organização, são as pessoas ali que fazem parte do dia a dia, que estão naqueles postos de trabalho, que vivenciam, né, aquele trabalho diariamente, se reunindo e juntando a partir das suas vivências, dos seus depoimentos, dados para levar depois para a organização, dizendo, olha, a gente identifica que há isso para melhorar em relação à inclusão e à diversidade na organização. A Natália pergunta, há uma diminuição no número de estudantes pertencentes a minorias sociais conforme aumento do nível acadêmico, graduação, mestrado, doutorado? Sim, Natália, sim, os dados nos mostram isso, os dados nos mostram isso de forma muito clara, que há um afunilamento, sim. E esse afunilamento que a gente encontra, como eu falei antes, no mercado de trabalho, né, que é, conforme as pessoas, elas conseguem enxergar, mas elas ficam nos níveis que são os níveis táticos, operacionais, elas não vão para os níveis estratégicos da empresa, a mesma coisa a gente observa muito no campo educacional. As mulheres são maiorias, é um exemplo, né, falando das mulheres, são maiorias em diversos cursos, tá, só que quando nós vamos olhar para mestrado e doutorado, a gente já vê uma diminuição sensível dentro das mulheres. Mesma coisa estudantes negros e negras, a mesma coisa das pessoas com deficiência, né, então o processo, ele vai ficando, a trajetória vai ficando mais difícil, é como se as pessoas fossem tendo pesos que vão, né, barreiras que vão segurando e elas vão afunilando. E eu vou trazer um exemplo para a gente, Deise, para a gente fazer o nosso trabalho de casa, do IFRS, que é nós olharmos a foto das direções dos nossos campos. Então, nós temos muitas mulheres dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, muitas docentes, muitas técnicas administrativas, e nós temos majoritariamente homens e homens brancos e homens brancos héteros assumindo os... Está travando para mim, Katia, não sei se você continua me ouvindo. Travou aqui para mim, e daí se for... Ah, eu achei que para mim tinha travado. Oi, voltou? Voltou. Problemas técnicos. Tecnologias. Não sei se a fala foi até o fim. Tu estava falando que a gente tem um grande número de docentes e técnicas, mas quando chega... Está travando um pouco para mim. Pode repetir, não sei se é a minha internet ou a tua internet, mas eu não consegui te ouvir. Desculpa, travou aqui. Tá. Tu está me ouvindo agora? Agora eu estou. Tá. Deu para ouvir até a partir que tu disse que nós somos em grande número, as mulheres, no caso, nos campi, porém, quando chega em cargos de liderança... Exatamente isso. É isso. Defini eu, eu falo. Quando chega nos cargos de liderança, nós encontramos muitos homens nas direções. E aí eu faço esse exercício que eu falei. Vamos lá e olhem a foto das posses, de todas as posses desde o início do IFRS. E aí eu preciso dizer que, gente, isso não é uma crítica a quem está lá, né? Isso é uma crítica a uma questão estrutural. Então, nós estamos falando de uma questão que estruturalmente faz com que, é uma situação social, histórica, faz com que a gente sempre tenha muito mais homens alcançando os espaços de poder do que mulheres. Muito mais brancos alcançando os espaços de poder do que negros. Muito mais pessoas sem deficiência do que pessoas com deficiência. Muito mais pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneas do que pessoas transsexuais, enfim, da comunidade LGBTQIA+. Deixa eu só colocar aqui que a Adriana comentou perfeito, Tátia, aí temos os casos das candidaturas laranjas. Precisamos mudar essa realidade. Com certeza, Adriana. A Ana. Como é abordado no IFRS o tema inclusão e diversidade no mundo do trabalho junto aos estudantes? Esse assunto precisa ecoar nos espaços sociais que eles convivem na busca de diminuir preconceitos. Perfeito. Perfeito. Primeiro, a gente tem essas iniciativas que são as iniciativas dos núcleos que, para mim, o que eu visualizo desde 2011 presente no IFRS. Desde a criação dos núcleos, a diferença que isso fez, sabe, em termos culturais para o nosso campo, se eu falo aí do nosso campo usório, é visível, é visível, é visível, né, pipocam as ações de todos os núcleos e os alunos e as alunas eles vão sendo cativados pelo tema, eles vão sendo alcançados pelo tema, alcançadas. Muitas vezes a gente precisa de ações que não sejam ações de livre escolha, isso é preciso ser falado, a gente tem as ações abertas, participa quem quer, mas há muitas pessoas que precisam ser alcançadas que por livre e espontânea vontade elas não vão alcançar, elas não vão em nação, sabe, e a gente precisa então trazer isso também para dentro do nosso currículo, para o nosso currículo formal, né, para o nosso dia a dia de sala de aula, essas questões. E aí, quando a gente fala da administração, a área de gestão de pessoas e relações de trabalho faz essa discussão. Então, nos cursos de administração, os cursos têm a disciplina de gestão de pessoas e relações de trabalho e na maior parte das ementas o tema da diversidade está lá, né, mas isso nem sempre, então, para mim é clara também uma necessidade de revisão dos nossos PPCs para que o tema esteja lá, se o tema não está nem no PPC, quem dirá a gente conseguir alcançar que ele esteja na sala de aula, né, se ele não está nem na estrutura formal, quem dirá no informal, a gente tem que ir além da iniciativa de um ou dois ou uma ou duas docentes e técnicos e técnicas administrativas, tem que ser iniciativas institucionais, novamente, o núcleo são iniciativas institucionais, mas muitas vezes precisam ser campanhas e ações que sejam realmente de força institucional e aí também em termos de recursos financeiros, né, mas, Ana, eu posso dizer que eu fico muito feliz, assim, com a forma como o IFRS tem caminhado, porque eu vejo mudança ano a ano, um crescimento, né, até nas temáticas das nossas próprias publicações, né, editais específicos para publicações de pesquisas, de projetos de extensão que abordem essas temáticas, isso também é uma forma de incentivar que docentes e técnicos e técnicas administrativas abram esses projetos, puxem bolsistas e a gente sabe que projetos de ensino, pesquisa e extensão cativam nossos alunos e alunas, né. A Vanessa mandou aqui no chat o que é expressão fenômeno teto de vidro no mercado de trabalho? Você já me falou isso uma vez, eu adoro. Bom, o fenômeno do teto de vidro é um fenômeno discutido, é um conceito discutido no feminismo, mas é preciso a gente falar que é do feminismo liberal, né, a gente precisa também pensar nisso, que há, quando se fala em feminismo e em outras falas aqui do circuito diversifica, o pessoal já trouxe isso, né, não falo em feminismo, eu não falo de um único feminismo, há diferentes correntes teóricas do feminismo, então a teto de vidro é uma discussão do feminismo liberal e que traz essa ideia, essa discussão justamente de que as mulheres, elas vão tendo um certo crescimento nas organizações até um ponto que elas não ultrapassam mais, por isso a ideia do teto de vidro, né, elas não ultrapassam mais, por situações sociais, por barreiras sociais, por barreiras culturais, por barreiras, enfim, várias outras que são relacionadas necessariamente a gênero e que impedem que elas consigam crescer nas organizações, então elas estão lá, elas estão tentando crescer, mas em certo momento elas não alcançam mais, elas são paradas pela estrutura social e enquanto os homens ultrapassam e conseguem crescer e chegar nos altos postos de liderança, né, então a ideia do teto de vidro é sempre imaginar isso, assim, a gente não sabe muito por que a gente não consegue chegar lá porque a gente não está vendo, né, invisível, mas algo nos segura, né, é isso, estar nos segurando ali porque é uma barreira estrutural, difícil da gente conseguir por iniciativa só nossa ultrapassar. O Oscar comentou, o tema me fez uma situação que vivia em um trabalho, entrou um colega novo que era super afeminado, segundo o julgamento da minha supervisora, mais afeminado que eu. Na época, eu já me afirmava quanto a minha sexualidade, inclusive no meu trabalho, então a supervisora veio me pedir que eu dissesse ao meu colega para ele tentar ser mais homem. Na limitação da minha imaturidade, eu só me recusei, acho que ainda não tinha dimensão do absurdo que ela estava me pedindo. Eu tenho para te dizer, Oscar, que uma das coisas que a gente precisa quando a gente faz parte de grupos socialmente minoritarizados é nos perdoarmos pelos momentos que a gente não conseguiu reagir, porque quando a pessoa sofre o preconceito, e eu tenho lido muito isso a respeito do feminismo negro, as feministas negras falando de que são momentos tão fortes que naquele momento a pessoa não consegue reagir. E a mesma coisa nós como mulheres, assédios que a gente passa no ambiente de trabalho que a gente simplesmente não consegue reagir naquele momento. Pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, também. Então, primeiro, eu só queria te dizer isso, Oscar, a gente tem que se perdoar por isso que você falou, da imaturidade, e também às vezes é isso, também é imaturidade, mas também às vezes a gente não se sentir ainda com força naquele espaço. espaço. Porque espaço, o espaço de trabalho é um espaço de poder. Pessoas exercem poder sobre as outras. Então, muitas vezes, uma iniciativa individual não vai causar mudança justamente porque a questão é uma questão de poder, é uma questão estrutural. Então, eu sozinha, às vezes, não vou causar uma mudança dentro da organização que eu trabalho, por mais que eu queira. Principalmente no caso da iniciativa privada, que a pessoa pode ser demitida porque a empresa entende que não está mais fazendo parte da filosofia da empresa. Então, às vezes, a gente sozinho não consegue causar mudança. Mas, tem uma outra questão também, nisso que você traz, Oscar, que é a questão de classe, que eu escuto, às vezes, muito, as pessoas dizendo isso. Ah, mas a pessoa sofreu o assédio no trabalho e não pediu demissão? Ou, ah, a pessoa, é, tá, mas você está reclamando que tem tanto racismo na tua empresa, por que que tu não enfrenta isso? Ah, a pessoa sabe que se ela falar alguma coisa ela vai ser demitida. E ela tem, tem aquela mulher que ela tem três filhos para sustentar. Então, assim, ela sofre o assédio, ela sofre moral, o assédio heterossexual, e só que ela se silencia porque naquele momento dentro daquela estrutura de poder ela sabe que se ela se manifestar ela é quem vai ser demitida. Então, há várias questões extremamente complexas. A questão da vergonha também, né, de a gente falar que sofreu preconceito, assim, ah, olha, eu sofri, no meu caso, sofri lesbiofobia, mas aí eu vou falar sobre isso e isso vai trazer uma tensão sobre mim que daqui a pouco não estou preparada para lidar naquele momento. Então, há várias complexidades. que são diversas instituições sociais e que no espaço de trabalho são mais complexas ainda que a gente está falando ganha-pão das pessoas, né? A Andréia comenta, não basta representatividade, é preciso ter legitimidade nessa representação. Temos exemplos bastante emblemáticos na política, onde ser mulher não quer dizer que temos alguém que apoie nossas causas. Maravilhosa, Andréia, beijo. É isso mesmo, e a mesma coisa dentro dos espaços organizacionais, né, Andréia? De trabalho, e aí eu falo de organizações públicas e organizações privadas também. O fato de, da minha líder, por exemplo, quando a gente fala de setor, né, o fato de eu ter uma líder mulher não significa que ela própria não vá praticar de alguma forma algumas discriminações relacionadas a gênero, né, ou a sexualidade, quando eu tenho, no caso, uma líder, um líder que seja da comunidade LGBTQI. Então, assim, a pessoa estar lá não significa que ela vá falar por todas as pessoas. E aí, aquela discussão, né, de que a gente não pode confundir a pauta com a personificação, né, da pessoa, a pessoa. porque isso tem sido muito usado, inclusive, né. Não, mas olha só, tem uma mulher lá, não, mas naquele grupo. Não, mas uma pessoa negra foi eleita. Não, mas tem uma pessoa com deficiência que chegou lá. Ah, mas às vezes isso não significa que a pauta chegou lá, né. Uhum. Libertador e acolhedor isso, Cátia. Quantas vezes ficamos graves frente a essas situações que não sabemos como agir e ainda nos sentimos culpadas? Com certeza, André. Quando a gente faz momentos de troca com alunos, a gente sente muito isso, assim, né, desde nas falas. Alunas que trazem situações que vivenciaram e que dizem ai, que raiva, eu não fiz nada, né. E eu vejo elas tão jovens, às vezes, quando a gente está falando de alunos de ensino médio, e penso, bom, além de tudo, elas estão se cobrando, né, por não terem tido uma reação e que sociedade é essa que espera que elas, né, como jovens, tenham que se defender sozinhas de questões que são tão complexas, né. Então, com certeza, a gente aprender a nos perdoar pelos momentos que a gente não teve coragem, não é nem coragem a palavra, né, mas a gente não teve força para falar algo, é super importante para a gente continuar, ainda mais nesses tempos. Sim. E a Kátia, ela tem feito ações com a gente lá no NEPTIS há um bom tempo, e eu lembro da primeira que a gente propôs para ela, que ela me disse, ah, né, vou aprofundar tal assunto, tal assunto, e eu disse, não, Kátia, é bem básico, a gente está começando lá. E ela foi, ela ficou assustada com a realidade que a gente tinha, e já nas vezes seguintes, dá para ver, né, que a gente vai a passo do formiguinha, mas vai melhorando, assim, as meninas, elas estão muito mais, muito mais conscientes, né, muito mais críticas, eu até anotei aqui uma das falas da nossa última roda, que é, os professores dão aula, não é que eles não vão te deixar fazer a aula, mas a gente sente que não é para a gente, a gente está ali, mas só assistindo, sabe, o palco está ali, os meninos estão no palco, e a gente está só de espectadoras. Então, é uma coisa tão forte, né, e elas reconhecendo isso e lutando, de certa forma, para modificar essas situações, é, a gente vê a importância dessa, dessa presença delas e desse tipo de ação, né, é muito, muito importante para essa situação. Deixa eu só ver aqui. Cátia, quando elegemos um colega homem em um campus, fomos criticados, pois havia uma mulher concorrendo, mas estávamos seguras em quem estávamos apoiando, não deixamos de fazer as críticas, por óbvio. Ah, sim. Ela é de outro campus, a Andréia Meuners, mas, é isso, a gente tem visto também isso sendo usada, as pautas relacionadas à diversidade sendo usadas dessa forma, assim, né, bom, por que você não apoiou que essa pessoa assumisse aí, trazendo para o espaço das organizações privadas, né, por que você não apoiou que aquela pessoa assumisse a direção do seu setor, se ela é mulher, então você é mulher também. Bom, aí volta, né, nem sempre a presença física de alguém lá significa que a pauta estará lá, né, e é uma coisa muito complexa que a gente precisa avaliar. E outra coisa, Deise, que eu queria trazer também, já pegando o gancho nisso, é a gente também não responsabilizar, às vezes, com tanta força quem está aí, falando da, de algumas leituras que eu fiz, de artigos de estudos sobre mulheres, por exemplo, que alcançam cargos de poder dentro de organizações privadas, né, e de se esperar que essas mulheres alcançarem esses cargos de liderança tragam muitas outras mulheres, né, e a gente tem que tomar cuidado para não jogar esta carga, né, tão grande em cima das mulheres que conseguiram chegar nessa posição de poder, não responsabilizar elas por quebrar as estruturas, né, que são estruturas que, sozinhas, que são muitas vezes fora da alçada do poder delas, né, então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Tem uma, eu tenho uma ajudante aqui, ó, só queria mostrar, que estava aqui do ladinho, louca para aparecer, ela estava aqui bem quietinha, louca para dar um oi. Kátia, acho que é isso, né, não temos mais perguntas por enquanto, então só gostaria de te agradecer de novo pela disponibilidade, eu sei que está corrido, né, está complicado para todo mundo, sexta-feira à noite, mas eu agradeço novamente, e pessoal, esperem um pouquinho que a gente vai conduzir o encerramento agora, é bem importante que vocês fiquem. Enquanto tu procura, Deise, eu que agradeço, tá, todo esse convite, esse momento, de um carinho muito grande pelo NEPGIS de vocês, pelo trabalho construído, e acho que cada vez mais o caminho é a gente fazer ações interinstitucionais, né, intercamp, que a gente consiga reunir, porque a gente tem também uma pluralidade muito grande, o que a gente vivencia de dilemas e de desafios ligados à diversidade no Campos Osório, muitas vezes, não são as mesmas dificuldades, os mesmos dilemas vivenciados no Campos Sertão, porque a gente tem características muito diferentes, né, e novamente, diversidade está relacionada, além da nossa história, está relacionada a espaços, a contextos sociais, então modifica-se de contexto para contexto, né, então a gente precisa sempre olhar também o contexto, a gente olha o todo, mas a gente tem que olhar o local também para conseguir entender e principalmente conseguir enfrentar as estruturas, enfrentar o que a gente passa por aí. Então, agora, eu gostaria de convidar nossos bolsistas, o Oscar, que ele é egresso do curso de licenciatura em ciências biológicas, e a Ana Laura, que é estudante do segundo ano do curso técnico em manutenção e suporte a informática integrado ao ensino médio, para conduzirem o encerramento. Então, gostaria de agradecer, depois, Cátia, tu dá uma olhadinha, que tem vários elogios ali no chat, muito obrigada, pessoal. Obrigado, Deise, obrigado, Cátia. A gente vai conduzir aqui, a gente tem um textinho escrito, não vou mentir, eu e a Ana, de encerramento, mas não tem como não falar um pouco, a gente está, eu acho que todos nós do Núquio e do projeto de ensino, a gente está emocionado hoje, é um evento que é pioneiro na instituição, que bom que se a gente tivesse conseguido fazer ele presencialmente dentro do campus, é uma coisa histórica para o campus, esses assuntos todos, tão amplos, tão diversos, entrando dentro do campus, mas também que bom que a gente conseguiu atingir tanta gente, né, um projeto de ensino acabou com uma atividade que foi quase de extensão, assim, foi uma atividade de extensão, atingiu tantas instituições, estados, enfim, eu me lembro que quando eu fiz o convite para a professora Kátia, ainda no ano passado, porque esse segundo ciclo já estava todo fechado no final do ano passado, ela me disse que até lá a gente vai conseguir fazer presencial, e a gente está aí nessa situação que a gente está, impossível fazer presencial, né, que coisa, mas, como eu disse, também fortaleceu de muitas formas, expandiu muito a discussão e atingiu muita gente que não teria sido atingida, né, mas vamos lá, o primeiro circuito diversifica Campo Sertão começou no dia 28 de outubro de 2020, aquele ano interminável e inesquecível por inúmeras razões, que acabou ontem, mas parece que durou décadas, que foi há décadas, e ao mesmo tempo nem parece ter acabado. Fruto do trabalho desenvolvido no projeto de ensino Eventos de Sensibilização, Inclusão e Diversidade no IFRS Campo Sertão, o circuito buscou abarcar os temas relativos aos núcleos de ações afirmativas que se articulam na construção desse projeto. São eles o Núcleo de Estudos em Pesquisa e Gênero e Circulturalidade, o NEPGES, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, e o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNI. Nós não tratamos especificamente nenhuma palestra do tema pandemia. Evidentemente, não teve como deixar de falar na COVID-19 e seus atravessamentos nos temas das palestras. Encerramos este evento na semana em que mais vidas foram perdidas até aqui e não podemos deixar de prestar nossa solidariedade a todas as famílias e pessoas enlutadas que nos rodeiam. Infelizmente, hoje, toda a população desse país, mesmo aquelas e aqueles que não percebem ou fingem por conveniência não perceber, vivencia a sensação de desprezo pela vida em forma de deboche, vinda de quem deveria comandar estratégias de enfrentamento à maior crise sanitária que a nossa geração já viveu. Desprezo e deboche experimentados desde sempre pelas minorias sociais, aquelas que conforme o discurso do chefe de Estado deveriam se adequar ao desaparecer. Aqui, desde outubro do ano passado, falamos sobre empatia. Talvez seja ela que nos mantenha de pé frente a tantos ataques. Talvez seja dela que a humanidade mais precise nesse momento. O foco não foi a pandemia porque falamos nela e ouvimos sobre ela o tempo todo. E por isso, é evidente que ela estaria presente também nos temas que tanto tentam nos impedir de falar, seja através de leis da mordaça, vulgo escola sem partido, seja através do desinvestimento na educação pública, seja através do assassinato de Marielle de leis da mordaça. Não podemos e não devemos recuar, nunca. Por isso, agradecemos às e aos palestrantes que nos proporcionaram noites tão fortalecedoras. Jean Von Rohendorf, Anderson Schuch, Gisele Maria, Vanessa Campos, Lucas Boff, Mayara Massa, Vitória Fidelis, Vitor Rafael, Raquel Foquezato, Ícaro Gaspodini, Patrícia Ketzer e Cátia Gemelli. Gratidão pela companhia nesse duro processo de resistir e de reinventar meios para não só sobreviver, mas transformar a realidade cruel e injusta que nos cerca. Gratidão a todas as pessoas que participaram do circuito de diversos estados, instituições, colegas de tantos campos do IFRS que prestigiaram o evento e nos apoiaram na divulgação. E gratidão às intérpretes de Libras, Loreny, Mirelli, Angélica, Ana Paula, Gilberto, Carol, Natasha, Silvia, Suellen, Juliana, Vivian e Karine. Karina, por possibilitarem maior acesso às nossas discussões. A gente reforça o recado com relação aos certificados, vai ser emitido o certificado pelo segundo ciclo inteiro, assim como foi emitido pelo primeiro ciclo inteiro, então, para receber o certificado tem que ter assinado as listas de presença no total de 75%, 80% das listas de presença. Então, assinem, leva um tempo de um mês, um mês e meio, mais ou menos, para a gente emitir esses certificados. Quem está no grupo do WhatsApp, que a gente tem e quiser continuar, continue, porque a gente não tem previsão por enquanto de fazer um novo circuito, mas a gente vai fazer o possível para fazer acontecer um novo circuito, porque a gente precisa continuar, apesar de tudo que está acontecendo, apesar do caos que a gente está vivendo, a gente precisa continuar de alguma forma. Então, é isso, fiquem atentos nos e-mails de inscrição, que o certificado vai chegar a uma hora dessas, e deixo com a Deise se ela quiser encerrar a live. Boa noite para todo mundo. Obrigado por tudo.